Como é dia de bola, já aqui falámos nisso, até eles vêm ao Boa Tarde mostrar o primeiro trabalho de originais. Eles são os As de Espadas com Dia de Bola. Carrego no meu peito mil e uma emoções, sinto neste emblema a força de milhões. É dia de bola, de orgulho e união, bebe uma cerveja e canta esta canção. Ergue a tua voz aos céus, no campo de batalha tomamos as posições, saudamos o adversário com coros e canções. Erguemos a nossa voz aos céus. As placas gritam alto, a batalha começou. Não calamos a voz desde que o árbitro apitou. Vem juntar-te à festa, esquece os teus problemas. Sinta esta paixão que movimenta uma nação. Ergue a tua voz aos céus. Levanta as tuas mãos e aplaude o campeão. No próximo jogo começa tudo de novo. Erguemos a nossa voz aos céus. 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 o mais acessível a toda a gente, a banda que tínhamos era muito pesada e o tema que estamos a ouvir agora é o sol de verão, temos o vídeo no Youtube e no Facebook, se quiserem lá ver, Facebook às fadas, e temos o nosso projeto é tocar o máximo possível, conseguir o máximo de coisas possíveis e seguir sempre em frente. Tem coisas marcadas já para este verão? Não temos, mas estamos a marcar. Ah, então ainda bem que vieram cá, quem quiser já pode contar com o posto, não é? Gostaríamos de terem, estamos a trabalhar para a banda. Vamos apresentar esta banda, já se apresentaram a tocar e a cantar, que isso é que interessa, mas queremos apresentar os músicos. Então na guitarra temos o André Silva, André Silva. Na bateria o Luís Logrado. E eu próprio. E eu sou o João Ribeiro. E falta... Obrigado, obrigado. Ó João, isto é mesmo um grupo de amigos que gosta muito de música, vocês fazem outras coisas sem ser isto, não é? Sim, todos nós temos o nosso trabalho, isso é um hobby, gostávamos muito mais do que o hobby, mas por enquanto é um hobby, é um sonho que tentamos atingir, mas todos nós trabalhamos também. E nós aqui no Boa Tarde gostamos de quem sonha e damos uma ajudinha quando é preciso, por isso é que os trouxemos aqui, gostámos imenso. Nós estamos muito agradecidos. Não tem nada a agradecer, nós é que agradecemos ter aqui esta banda, os astos de espadas, que nos trouxeram aqui o dia de bola e hoje realmente, se não há dia de bola hoje, está para saber onde é que é, não é? Hoje está relacionado, tem tudo a ver. Uma salva de palmas para os astos de espadas, obrigada por ter vindo. Amanhã, amanhã sexta-feira tem de assinalar os santos populares connosco, a emissão da SIC é dedicada só a isso. Fusteja os santos populares com as cestas mágicas. Clique já a 760...